Vamos ver quanto que o mano vai virar aí ó, só a galera forte aí na live, eu só sou um coadjuvante aqui mano, praticamente aqui a galera que entra pra jogar aqui que anda forte mesmo, a galera anda muito forte, cê é louco, bora, 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 ferrari please, quem tá pedindo a ferrari aí, é Zemugen. Olha lá, olha a ferrari como é que vai mano, a ferrari vai que vai velho, por dentro aqui, suave, vamos, mano olha, uma tri-wide aqui na minha frente, ver se eu acho um espacinho aqui, Ai, ai, ainda bem que ele espalhou, senão eu ia ter que, ixi, rodaram, rodaram a ferrari lá atrás mano, eu vi, eu vi, eu vi, ai caramba mano, Viper rodou na minha frente, vamos por fora aqui, VBR, Sakuya, na minha frente Eita Tive que meter uma primeira aqui pra tentar fazer o mais fechado possível aqui, porque o cara tava do meu lado Caralho, tomei Cinco décimos ainda, mano Bora Agora vamos tentar imprimir nosso ritmo aqui Galera tá disputando ali, hein, vai chegar Como é que é? Mob, Mob9 O que que aconteceu? O 9 saiu do COD e veio jogar a Forza? Olha o Mob9 ali, ó, é o 9? É o 9? 9X? Não é não, né? Tô só tirando onda Ah, o carro não segurou não Renan na minha frente aqui Vamos lá Ai, ai, puta, eu perdi o Apex Bora Na reta eu vou, hein, Renan Na reta A Lamborghini aqui é monstra Fiz um pouquinho mais aberto aqui, porque eu vi que ele tava do lado ainda Beleza, bora É, Fredim e Kevin na minha frente Finalmente consegui fazer uma frenagem De boa nessa curva aqui Depois do retão Ô, 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 ô Toma a cola Segurou Carregar bastante velocidade aqui pra passar na reta Ai, ai Ai, eu fui desviar e morri Puta, morri Vou perder duas posições aqui fácil Eu vou por dentro, né Porque Senão eu ia perder mais uma posição e ia ser foda Ah Eu não podia Eu não podia ir Muito colado nele ali, mano Sei lá, é foda Tem que chegar de novo, né Vamos chegar de novo Abrir bem aqui Carregar a velocidade Agora sim Fazer pra embaixo Vamos chegar Bora Conseguimos pegar uma distância da Da Lambo atrás Que é o Felipe Que anda bem pra caramba Vamos tentar chegar na Na KTM aqui da frente Ah, deixei abrir muito Totalmente errado aqui, mano Bora, Felipão Vamos junto Errei a 1 ali, mano E aí Vai frear junto Vai frear dentro O que você vai fazer? Vamos então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu passo Não, não deu pra passar ainda Essa KTM anda bem também de reto Eu tive que meter uma 1 aqui Uma primeira pra poder Não bater nele Caraca, ainda bem que ele espalhou também Eu não sei se ele espalhou Ou se ele errou, sei lá Ou se ele quer dizer, se ele deixou espaço Mas Se ele não tivesse espalhado Eu poderia ter matado ele Vou parar nessa Olha a KTM como é que vem Olha a KTM como é que vem Vamos Ei Ô Felipão Não faz isso não, mano Porra, velho Vamos ver o que aconteceu aqui Caraca, velho Tava de boa, mano A gente ia parar junto É que você Você tava de pneu duro, né, velho Você tava andando bem, então Você tava me acompanhando de pneu duro Se eu tivesse lembrado disso Eu teria deixado você ir embora Mas Agora já foi Box, box, box Não, entra no box O Felipão me matou ali, mano Suave Faz parte Bora, bora, bora É que você tava de pneu duro, né Você tava andando bem de pneu duro, mano É Se você tivesse de médio Você teria me passado Se tivesse de médio Mas eu não Eu não Eu não podia aliviar, né, mano Mesmo você dando de duro Eu não poderia aliviar, né Tinha que tentar defender o máximo Porque Tinha que Eu tinha que Eu tinha que estragar o seu stint de duro Pra eu poder ter vantagem Quando eu colocar o pneu duro, né Já que a gente tava andando muito parecido Se você tivesse De médio Bem mais rápido Eu teria Eu teria deixado você ir, mano Bora Vamos 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 Essa última curva aqui Não dá pra fazer Pé embaixo, não O pneu duro Vamos Vamos Pelipão tá em primeiro lá Vamos Vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais três. Mais três. Ah, o carro está começando a... Caraca, perdi muito tempo. Posso vacilar aqui também não, porque o cara atrás está um segundo só. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Caraca, chegou rápido, hein? Boa, mandou bem, mandou bem. O Nine aqui, está mandando bem no Calfdutch e no Forza, mano. Deixa espaço pra mim, cara. Deixa espaço pra você lá, mano. Tá um. Veio por dentro, bonitinho, passou. Tem uma galera que eu faço alguns posts de shorts, essas coisas. Aí eu falo muito de espaço, né? Aí eu falo muito de espaço, né? E tem uma galera que vem enchiar nos meus vídeos falando, ah, mano. Não tem essa de deixar espaço, não. Você tem que conquistar espaço, que não sei o que, não sei o que lá. Na corrida não tem essa, não. Tipo, falando um monte de coisa lá, tá ligado? Nada a ver, mano. Cara, você tem o retrovisor ali, mas você está vindo com o cara, está vindo forte. O cara vai conseguir colocar do teu lado. Pra evitar qualquer coisa, mano. Cara, na hora que o cara colocou do lado, tem que deixar espaço. Não adianta que ele ia fechar, não, mano. Que nem aqui, aqui ele pode defender. Mas aqui eu coloquei do lado já, então, mano. Ele tem que fazer por fora, tá ligado? Antes da frenagem eu já coloquei do lado. Então, a gente vai ter que disputar, entendeu? Vamos ter que andar lado a lado aqui, mano. Agora, se vai chegar na frenagem que eu estou na frente aqui, não tem porque eu dar espaço, entendeu? A não ser que assim, a não ser que você vê que o cara está a um décimo de você. E aí você sabe que o cara vai mergulhar, tá ligado? O cara está a um décimo de você, o cara está na cola, velho. Muito na cola. O cara vai mergulhar. Ainda mais quando o cara está mais forte. Está andando bem, entendeu? Então, você tem que prever isso. Você não pode imaginar assim, ah, mano, o cara não vai mergulhar. Eu vou fazer por dentro, vou fechar aqui, mano. O cara vai, pum, vai dar uma pancada em você e acabou a corrida para vocês dois. Entendeu? Não vale a pena, tá ligado? O cara está ali um décimo de você, dois décimos, a chance de mergulhar é grande, velho. Acima de dois décimos, três décimos, até vai. Tá ligado? Mas, mano, na casa de um décimo, dois décimos, mano, o cara vai mergulhar, velho. Se o cara estiver andando forte. A não ser que você errou, você errou uma curva, alguma coisa assim, aí o cara chegou. Aí é diferente. Mas o cara está vindo, se o cara está vindo um ritmo forte, o cara vai mergulhar, mano. Entendeu? O cara quer passar, entendeu? O cara está vindo, chegou. É aquele lance, né? Chegar uma coisa, passar outra. Mas tem que aprender a dar espaço, mano. Tem que aprender a dar espaço para poder ter uma corrida boa, mano. Você vai evitar muito acidente fazendo isso, entendeu? Mas corridaça, mano. Corrida muito boa. Quem ganhou? Nem vi que ganhou, mano. O Renan chegou em terceiro aí. O Felipão chegou em segundo. Me matou. E o Fredin... Qual o nome do Fredin? Não sei, mano. O Fredin chegou em... Chegou em primeiro, é isso? Chegou em primeiro, né? Cadê o Felipe? Quero saber o que o Felipe falou aqui, ó. Aqui não encostou. Aí não encostou? Ah, mano. Você está de brincadeira, né, velho? Aí não encostou é ótimo. Essa daí foi boa. Ó, o Felipe mandou... O Felipe mandou o clipe. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos ver ao vivo aqui. Bora. Ó, Felipão. Vamos ver se... Vamos ver o que aconteceu aqui. Estou na frente dele aqui, beleza? Nossa, mano. Porra, mano. Pode crer, velho. Aí... Aí você está totalmente certo. Caraca, mano. Olha que merda, hein, velho. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, a distância que está, mano. Caraca, hein. Eu estava em P2. Você estava de pneu duro, né? É por isso que você não conseguia passar, né? Eu estava de pneu duro. Mas que merda, hein, mano. Porra, velho. Foda. Olha aí, galera. Ao vivo aí. O que que rolou aqui? Aí você falou assim. Não fui eu? Não fui eu? Não, mas você fez... Você foi pro lado aqui porque você achou que eu ia... Você ia tentar dar passagem? Não, mano. Aí já era, não. Porque assim, se você... Uma coisa é você bater no cara e... E o cara, tipo assim, você atrapalhar o cara, velho. Mas depois que rodou o cara, não tem como você esperar. Mas se você esperar, vai passar um caminhão, né? Aí... O legal é que quando você bate no cara, você atrapalha o cara. E você consegue segurar um pouco o carro. E o cara voltar pra sua frente. Aí beleza. Mas quando você roda alguém, mano, aí já era, né? Pô. Foi sem querer. Desculpa. Pede desculpa. E segue o jogo. Porque se você esperar, vai passar um caminhão. Vai passar todo mundo aí. Tipo... Já era, né, mano?